Obrigado, excelentíssima senhora presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro vice-presidente Alberto Barroso, excelentíssimo senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin. Antes de tudo, senhora presidente, é necessário fazer uma questão preambular de forma geral antes da sustentação. É necessário destacar que os casos pautados referentes aos atos do dia 8 de janeiro referem-se dentre outros a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Buscou-se, falando em linguagem mais clara, derrubar um governo que foi legitimamente eleito através do sufrágio universal a pretexto de ter ocorrido fraudes nas eleições. A disseminação de notícias falsas, embora tenha sido reduzida essencialmente, continuam. E por isso, mistério esclarecer, de uma vez por todas, que as acusações formuladas pelo Ministério Público Federal foram pautadas na melhor técnica jurídica, embasadas sob a tese de crimes multitudinários, ou seja, praticados por multidão, por uma turba que mediante atos violentos danificaram o patrimônio público, vandalizando-os com o fim de consumar a ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso importa que o Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um dos executores do ato criminoso, mas o resultado dos atos praticados pela turba, não se fazendo necessário descrever quem quebrou uma porta, quem quebrou uma janela ou quem danificou uma obra de arte, porque responde pelo resultado a multidão, a turba, aquele grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional. A despeito disso, impugnamos todas as teses de defesa, as alegações defensivas individualizadas e mostramos as suas contradições. É importante registrar também que o Brasil há muito deixou de ser uma república das bananas e hoje goza de prestígio internacional das grandes democracias. Golpe de Estado é uma página virada na nossa história e todos aqueles que se filiam a essa ideia espúria de conquistar o poder mediante violência e de forma alheia às normas constitucionais hão de responder pelos crimes daí resultantes. Hoje, inicia-se um novo marco na história brasileira, com o julgamento de quatro acusados por golpe de Estado e rompimento violento do Estado democrático de direito, dentre outros crimes. Isso não significa que as investigações cessaram. Buscaremos ainda responsabilizar aqueles que fomentaram esses atos atentatórios à democracia. dita essas palavras, senhora Presidente, passo à sustentação do presente caso concreto. Ao Ministério Público Federal, cabe, neste passo, apresentar a pretensão acusatória lançada em alegações finais e, desta forma, reiterar a existência de provas de autoria e materialidade delitiva que permitem lastrear a prolação de um édito condenatório em desfavor de Aécio Lúcio Costa Pereira. A denúncia atribuiu ao imputado as práticas das condutas penais tipificadas no artigo 288, parágrafo único, Associação Criminosa Armada, artigo 359L, Abolição e Violência do Estado Democrático de Direito, artigo 359M, Golpe de Estado, artigo 163, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, todos do Código Penal. E, artigo 62.1 da Lei nº 9.605, barra 1998, deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e artigo 69, caput, concurso material, ambos do Código Penal. Superada a fase instrutória em que, ouvidas as testemunhas de acusação, uma vez que a defesa deixou de arrolar outras testemunhas em favor do acusado, e realizado o interrogatório do réu, foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa. Nesta manifestação, passaremos a discorrer sobre aspectos relacionados à materialidade e autoria delitiva de Aécio, no intuito de destacar pontos singulares já expostos extensivamente nos memoriais, além de arrostar potenciais alegações indulgentes sustentadas em campo defensivo. De início, em relação às preliminares arguídas, impende ressaltar que todas foram devidamente enfrentadas pelo ministro relator, em decisões proferidas ao longo do processo, de modo que, uma vez reconhecidas os pressupostos processuais e condições da ação, bem como a observância ao devido processo legal e as garantias constitucionais do acusado, há condições jurídicas para se avançar ao exame do mérito das imputações assacadas em face do imputado. Antes mesmo de repisar os elementos que revelam a existência da materialidade e autoria delitivas, é necessário rememorar o contexto em que os atos imputados foram praticados e a forma pela qual se buscou abalar as estruturas democráticas de nossa nação, mediante ataques empreendidos covardemente em face da sede dos poderes da República. Os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram o pináculo de um movimento totalitário que ebuliu em território nacional, alimentado pela propagação de mensagens falsas que pretendiam envelhecer o processo democrático e a lisura do sistema eleitoral. Engrossaram esse caldo reacionário, a insatisfação quanto à representatividade de congressistas e o conteúdo de decisões dessa Suprema Corte que asseguraram a capacidade eleitoral passiva do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Com o término do pleito eleitoral, em 30 de outubro de 2022, houve nítida e preocupante escalada dos atos antidemocráticos, intensificada mediante a convocação por meio das mídias sociais em favor de um levante contra o Estado de Direito e o governo legitimamente eleito. Nos dias seguintes que se seguiram, o país assistiu perplexamente ao fechamento de estradas e rodovias, bem como à instalação de acampamentos nas portas de unidades militares, com propósitos de provocar a comoção social e fomentar a tomada de poder pelas Forças Armadas. Em 12 de dezembro de 2022, novas manifestações violentas se alastraram, especificamente na capital da República, com a queima de veículos, incêndios e tentativas de invasão e destruição da sede da Polícia Federal. Poucos dias antes do Natal, a nação testemunhou mais uma ação típica de grupos extremistas e paralegais, a tentativa frustrada de explosão de um artefato acoplado a um caminhão-tanque nas proximidades do movimentado aeroporto de Brasília. Já em 2023, insatisfeitos com a efetiva posse do governo democraticamente eleito, os manifestantes empenharam novos esforços na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, concitando a assunção do poder pelas tropas militares. Mediante intensa organização perpetrada através das redes sociais, o movimento antidemocrático arregimentou participantes, preferencialmente dispostos ao confronto físico e armado, adquirindo relevante e preocupante dimensão com o coordenado e intenso afluxo de manifestantes a capital federal, a partir de 6 de janeiro de 2023. A chegada de caravanas de ônibus ocupadas por hordas de manifestantes insufladas pelo conteúdo belicoso das mensagens compartilhadas em redes sociais, pronunciava aos integrantes os atos violentos que se seguiriam. O propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido pelos agentes, uma vez que estimulavam uma movimentação autoritária das pessoas acampadas nas proximidades do QG do Exército, conforme se infere das imagens juntadas na peça vertibular acusatória e nas alegações finais. A ação delituosa engendrada pelos agentes da qual participou o réu tinha a nefasta motivação de impedir de forma contínua o exercício regular dos poderes constitucionais e provocar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido. Para tanto, no dia 8 de janeiro de 2023, os manifestantes iniciaram uma marcha em direção explanada dos ministérios, rompendo as linhas de revista realizadas pelo módico efetivo de policiais militares convocados para o ato. Já na Praça dos Três Poderes, a turba ameaçou e agrediu fisicamente policiais e jornalistas, bem como se dividiu para invadir e ocupar os edifícios e sedes dos poderes da República. A partir das 15 horas, os manifestantes já haviam conquistado as dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, passando a depredar vidraças e bens que guarneciam as estruturas físicas dos prédios, além de danificar objetos e obras de artes que adornavam as construções. O triste episódio que sangrou a democracia brasileira foi o apogeu de um movimento contra os poderes constituídos e o novo governo eleito, que arrebanhou pessoas dispostas à tomada violenta do poder e culminaram com o deslocamento físico da turba antidemocrática à capital federal, oportunidade em que, favorecidos pela omissão de agentes públicos responsáveis por garantir a segurança dos locais onde ocorreram os crimes, deram início ao plano delitivo com a superação de barreiras policiais que impediam tenuamente o acesso à praça dos três poderes e aos edifícios de sede dos poderes ultimada com a invasão posterior dos imóveis, depredação e ocupação de espaços não abertos ao público, aspirando à execução de um golpe de Estado. Evocando este lamentável cenário de vilipêndio à nossa biografia democrática, migra-se para análise das provas corrigidas no processo em que se demonstrará a procedência da tese acusatória exposta em desfavor do acusado. Os elementos probatórios amealhados desvelam a efetiva participação de Aécio Lúcio Costa Pereira no cometimento das condutas penais tipificadas no artigo 288, parágrafo único, artigo 359L, artigo 359M, artigo 63, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, todos do código penal e artigo 62, 1 da lei número 9605, barra 1998, observadas as regras do artigo 29 caput e artigo 69 caput ambos do código penal. A materialidade restou evidenciada por intermédio das imagens gravadas pelas câmaras de segurança e monitoramento do local. Pelo relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorrido no dia 8 de 1, 2023, que foram elaborados pela Secretaria de Polícia do Senado Federal, por intermédio do relatório de inteligência número 6, barra 2023, da Secretaria de Segurança Pública do DF, lavrado no dia 6 de janeiro de 2023, pelo relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, ofício 010, 2023, CINFRA, Consolidação dos Bens Furtados ou Danificados decorrentes da invasão do dia 8 de janeiro de 2023 no Senado Federal, pelo exame preliminar em local de dano da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal, pelo ofício número 03, barra 2023, DG, com estimativa inicial e parcial de prejuízos de prejuízos causados à Câmara dos Deputados, ofício número 023, GDG, barra 2023, pelo relatório de danos enviados pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, pelo exame preliminar em local de dano, folhas 2642, pelo laudo número 2467, barra 2023, 3 INC reconhecer que Aécio encorreu na prática dos crimes a ele e rogados. Em sua primeira manifestação, após a prisão infragrente realizada nas dependências do Senado Federal, Aécio declarou, aspas, que reside em Diadema, que chegou em Brasília às 10 horas, que veio a Brasília a convite de uns amigos que iam ao quartel do Sudeste, dois Ibirapuera, que esse grupo é denominado Patriotas, que veio de ônibus, o qual saiu do Parque Ibirapuera, que o grupo Patriotas foi responsável por fretar o ônibus, que fez uma doação de 380 reais para o grupo Patriotas, que chegando a Brasília foram para o QG do Exército, que no QG do Exército havia barracas que disponibilizavam alimentação para manifestação, que seu objetivo era lutar pela liberdade, que não sabe dizer se o procedimento para alcançar tal liberdade seria depondo o presidente eleito, que perto das 13h30, o grupo que liderava no QG, Exército, determinou o início da caminhada para a Esplanada, que ao chegar ao Congresso Nacional, adentrou o Salão Negro e acessou as galerias do Senado Federal pela escadaria, que não danificou qualquer bem do Congresso Nacional, que ao tentar sair das galerias, havia várias pessoas quebrando o vidro e decidiu retornar e permanecer nas galerias, que após foi conduzida à Delegacia do Senado Federal. Já em seu interrogatório judicial, Aécio passou a negar a imputação criminal. No exercício de sua autodefesa, sustentou A, achou que seria algo pacífico, B, pagou sua passagem para vir à Brasília, C, passou o dia 7 no QG do Exército, chegou por volta das 15 na Praça dos Três Poderes, D, que passou por revista policial no trajeto, E, não havia bloqueio impedido o ingresso no Congresso Nacional, F, não portava armas, G, quando chegou estava tudo aberto, pessoas entrando e saindo, H, que quando ingressou ficou sentado próximo ao microfone, apenas olhando, todo mundo feliz pelo momento, E, ao tentar sair, um policial orientou a entrar novamente, pois era mais seguro, J, não causou nenhum dano ao patrimônio público, nem usou de violência, K, a única coisa que fez foi participar de um movimento em prol da liberdade de uma opinião, e L, que somente soube que seria preso por volta da meia-noite. Infere-se, pois, ser fato e controverso, que Aécio estava nas dependências do plenário do Senado Federal, invadido no dia 8 de janeiro de 2023. Como já exposto anteriormente, os atentados do dia 8 de janeiro se traduziram no epílogo de uma sequência de atos escalados e concatenados desde o término das eleições de 2022. Não há dúvidas quanto ao propósito golpista dos atos, tal como evidenciado pelos relatórios de inteligência que indicavam que CACs estavam sendo convocados para sitiar Brasília, especificamente no dia 8 de janeiro de 2023, e que havia uma mobilização pela presença de adultos em boa condição física, vedando-se a participação de crianças e daqueles que apresentam dificuldade de locomoção, fecha aspas. Este é o relatório de inteligência número 6, 2023, barra 30, barra SI, barra SSP, barra DF, do dia 6 de janeiro de 2023, anexo 11 do relatório de intervenção federal. Ademais, os materiais difundidos em mídias sociais e ostentados no dia 8 de janeiro, constantes dos autos e reproduzidos na peça acusatória final, revelam que a ordem antidemocrática não escondia sua real intenção nos protestos. A tomada de poder pelo povo, sem dia e hora para acabar com o fechamento das instituições republicanas e a conclamação das forças armadas para que promovesse uma intervenção militar. Outro sim, incontestável emprego de violência elementar dos tipos penais, como meio adotado para a tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado democrático de direito, conforme se verifica das imagens do evento criminoso que foram captadas pelos sistemas de segurança e monitoração dos edifícios públicos. O resultado da ação delitosa foi infausto ao patrimônio público nacional e mundial. Relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, apontou que, no Congresso Nacional, foram identificadas manchas de fogo em diversos pontos, carpete, salão verde, bastante comprometido devido ao seu encharcamento, marcas de fuligem, ações de início de incêndio causadas pelos vândalos, princípio de incêndio em mobiliário de diversos ambientes, de gabinetes, de lideranças partidárias e em áreas comuns, peças de mármores quebradas, danificações no granito do salão negro, arrombamento de portas e outras estruturas, destruição de maquetes dos prédios, severos danos ao Museu do Senado, em quadros, tapetes, móveis e pinturas, danos em obras de arte integradas, tais como vitrais e painéis. O conjunto probatório não deixou dúvidas quanto à materialidade dos crimes e análises, especialmente a partir dos elementos produzidos nos autos, os quais evidenciam que a onda violenta de manifestantes, da qual o acusado Aécio fazia parte, marchou em direção à Praça dos Três Poderes e passou a promover a invasão e interpretação violenta dos prédios públicos. Embora alegue ter participado de uma manifestação pacífica em prol da liberdade, bem como que não concorreu para qualquer ato de natureza violenta em face de agentes ou patrimônio público da União, um olhar sobre a lente dos crimes multitudinários aliado às provas produzidas judicialmente permite reconhecer a participação de Aécio nos crimes graves dos delitos que foram praticados. Os diversos vídeos publicados em fontes abertas revelam que às 14h25min ocorreu o rompimento da linha de revista disposta nas proximidades da catedral, o que permitiu a passagem da turba sem a realização de revista ou inspeção. Próximo às 14h45min a multidão começou a chegar em frente ao Congresso Nacional e agindo de maneira coordenada e estruturada rompeu a tênue barreira de contenção policial e se iniciaram as invasões aos prédios públicos. Na sequência por volta das 15h ocorre a invasão da parte interna do Congresso Nacional enquanto outro grupo às 15h10 invade o estacionamento e a parte de trás do Palácio do Planalto subindo a rampa às 15h20. Ademais o emprego de violência na ação é retratado no relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de 1 de 2023 na sede do Senado Federal. Oficio número 028 barra 23 SPL elaborado pela Secretaria de Polícia do Senado Federal bem como pelas imagens de câmaras de monitoramento dos prédios públicos em que se ressalta a pressão de armas brancas explosivos e outros objetos para se resistir a procedimentos de controle de distúrbios civis. Especificamente quanto à invasão ao Congresso Nacional local em que Aécio confessadamente estava quando foi preso pela Polícia Legislativa a prova testemunhal corrobora a violência do episódio. O policial legislativo Everaldo Busco Rosa Moreira narrou como se deu a invasão ao Senado Federal inclusive indicando aparente divisão de tarefas para o ato de preparação prévia para a antevista a reação policial informou que houve o rompimento mediante violência da linha de contenção externa do Congresso Nacional bem como que os manifestantes ingressaram e permaneceram no prédio sem qualquer autorização expressa ou tácita ainda relatou que os manifestantes brandavam palavras de ordem de cunho antidemocrático e golpista em igual direção foi o depoimento do policial legislativo Jovan Viana Xavier que confirmou em seus depoimentos prestados na fase inquisitorial folha 6162 e judicialmente que a a invasão do Senado Federal foi realizada com rompimento de bloqueios feitos pela Polícia Militar do Distrito Federal b houve emprego de violência para o ingresso ao Senado Federal c antecipadamente já haviam notícias e informes de inteligência dando conta de possível invasão aos edifícios públicos d houve emprego pelos invasores de armas brancas tais como pedras paus estilingues e a utilização de grandes de grades para atacar os policiais legislativos no local bem como para destruir os obstáculos de acesso e os invasores mais agressivos invadiram de forma avançando intermitentemente quebrando vidraças espelhos portas câmeras pórticos de metal móveis lixeiras extintores de incêndio obras de artes quadros portal de detector de metais raio-x etc e ingressaram no plenário do Senado Federal f os invadores gritavam palavras de ordem pedindo intervenção militar e brandando que Lula não seria presidente G foi o declarante quem deu voz de prisão aos criminosos confirmando que todos se encontravam no interior do plenário do Senado Federal na mesma esteira os policiais legislativos Wallace França de Mello e Caio César Alonso Grigo nas oportunidades em que ouvidos corroboraram os relatos anteriores e confirmaram que parte da turba que invadiu o Senado Federal agia de maneira bastante violenta danificando vidraças portas imobiliárias das salas que eram ocupadas acrescentaram que os manifestantes presos no plenário do Senado Federal montaram uma barricada no local e relutaram em abandonar o recinto sempre vociferando palavras golpistas tais como intervenção militar o ladrão não vai governar Lula ladrão bem como dizendo que só sairiam dali mortos ou com a intervenção do Exército é inequívoco excelentíssimos senhores ministros que Aécio concorreu na qualidade de executor para a consumação dos delitos pelos quais foi denunciado aliando-se e associando a turba armada e antidemocrática que se dirigiu aos prédios públicos para tentar contra o Estado democrático de direito e depor o governo legitimamente eleito ademais Aécio foi preso em fragrante no interior do plenário do Senado Federal local em que estavam os manifestantes mais agressivos e propensos a ação violência conforme depoimento prestado pelos policiais legislativos não bastasse foi amplamente divulgado em fontes abertas um vídeo gravado pelo próprio Aécio Lúcio Costa Pereira na mesa diretora do Senado Federal usando camiseta ostentando os dizeres intervenção militar federal no vídeo mencionado é perceptível deleite do imputado com os atos violentos praticados ao dizer aspas amigos da Sabesp quem não acreditou estamos aqui quem não acreditou estou aqui por vocês também olha onde eu estou na mesa do presidente fecha aspas assim sua adesão subjetiva a intenção golpista da ordem antidemocrática incontestável e foi reafirmada por intermédio do laudo técnico número 2465 barra 2023 inc barra de tec barra pf página 933 e seguinte a dois aulas que examinou o conteúdo do celular de Aécio e apurou a existência de vídeos produzidos no dia 8 de janeiro de 2023 em que Aécio aparece dentro do plenário do congresso nacional bem como a existência de diálogos registrados entre os dias 3 do 1 2023 e 9 do 1 2023 envolvendo termos de pesquisas com palavras de distinto contornos políticos e antidemocráticos outro sim Aécio sempre demonstrou um comportamento avesso à pluralidade e à livre manifestação de pensamento tanto que já teria ameaçado vizinhos de morte por razões político-ideológicas mencionando que todo comunista merece morrer isso consta as folhas 914 dos autos ainda inviável se cogitar que Aécio tem ingressado no edifício sede do poder legislativo de maneira incauta já que em seus depoimentos prestados na delegacia de polícia em juízo o acusado alegou que chegou à praça dos três poderes por volta das 15 horas horário em que as ações violentas já tinham se iniciado certo portanto que invadiu o congresso nacional no contexto da execução dos crimes figurando na condição de autor restou inequívoco portanto que Aécio foi estimulado por mensagens sugestivas de um ato golpista que se suderia na capital da república e de forma associada com os demais integrantes da turba antidemocrática deliberadamente se deslocou até Brasília para participar de uma manifestação de apoio à intervenção militar já na capital federal unindo-se de forma subjetiva e vinculado psicologicamente as intenções antidemocráticas de seus asseclas todos em associação estável e armada invadiu o senado federal e ali em comum propósito com a horda bárbara concorreu para a depredação do patrimônio tombado na tentativa de provocar a ação das forças armadas para a subversão do regime democrático e a deposição do governo eleito é imprescindível nesse contexto a identificação de cada ato praticado por Aécio é prescindível desculpa nesse contexto a identificação de cada ato praticado por Aécio bem como a identificação do artefato por ele empregado ou a individualização de cada bem danificado já que restou provado que o imputado se associou criminosamente aos demais vândalos para armados com instrumentos de distinto poder vulnerante fato que ingressou na esfera cognitiva de representação do encarpado e dentro de um contexto de multidão caracterizado por mútua e recíproca vinculação subjetiva e psicológica entre os aderentes agirem em comunhão de esforços com os demais depredadores em propósito comum ou compartilhado em crimes praticados no contexto multitudinário é possível identificar a pluralidade de agentes traduzida na pluralidade de condutas b relação de causalidade material entre a conduta do denunciado e o resultado relevância causal objetiva do comportamento c vínculo de natureza psicológica ligando a conduta do denunciado e as demais d existência de fatos puníveis a turba da qual fazia parte a S agia de forma multitudinária todos atuando dolosamente em concurso de pessoas unidos pelo vínculo subjetivo em formação de uma alma coletiva agrupando-se para um objetivo comum os delitos desses jaz a influência recíproca entre os agentes integrantes do ato ainda que não se conheçam atrai a realização de ações por imitação ou sugestão em clara demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes e adesão ao comportamento praticado numa ação de coautoria por comunhão de vontades independentemente se anterior ou concomitante a execução do delito desde que convijam em prol de um resultado comum e representável outro sim seu comportamento de estimulação golpista e antidemocrática associando-se aos demais indivíduos permite concluir que a ação de Aécio foi relevante para a consumação dos crimes recaindo sobre ele também o resultado lesivo aos bens jurídicos nos demais presente o elemento subjetivo do tipo na ação de Aécio uma vez que ciente de toda a escalada golpista que se alteava desde o resultado das eleições de 2022 assentiu a ação difundida em mídias sociais para a tomada violenta do poder e se regurgizou da covarde ação criminosa perpetrada mediante registros de vídeos e fotografias em que pretendia exibir sua conduta selvagem nessa condição Aécio se inseriu deliberadamente em um ambiente de prognosticável violência e de perspectiva concreta de lesão patrimônio público preparado para as consequências da ação violenta Aécio foi flagrado com um pano xadrez em volta ao pescoço certamente utilizado para amenizar os efeitos dos instrumentos policiais de contenção a distúrbios civis evidentemente portanto que havia clara representação dos elementos objetivos dos tipos incriminadores imputados assim sobejam provas de que Aécio invadiu o Congresso Nacional tendo sido preso no plenário do Senado Federal local em que agindo de forma ousada e em desprestígio aos poderes instituídos se vangloriou de suas ações por este comportamento é inequívoco o manifesto assentimento e concordância com os propósitos hostis e violentos dos demais manifestantes nesse contexto o acervo probatório é robusto e traz elementos que permitem concluir acima de qualquer dúvida razoável que Aécio se associou criminosamente aos demais indivíduos para armados buscar atentar contra o Estado democrático de direito depor o governo legitimamente eleito e danificar bens públicos e patrimônio protegido finalmente a alegação de Aécio de que pretendia lutar pela liberdade desvela sua deturpada concepção da própria essência do referido direito fundamental que jamais pode ser alicerce para o cometimento de ações violentas golpistas e intolerantes apartadas de qualquer espírito democrático e republicano feita essas considerações o Ministério público federal requer procedência da ação penal pública para condenar a S. Lúcio Costa Pereira como encurso nas penas do artigo 288 parágrafo único associação criminosa armada artigo 359L abolição violenta do Estado democrático de direito artigo 359M golpe de Estado artigo 163 parágrafo único 1 2 3 e 4 dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima todos do código penal e artigo 62 1 da lei número 9.665 1998 deterioração de patrimônio tombado observadas as regras do artigo 29 capo de concurso de pessoas e artigo 69 capo de concurso material ambos do código penal quanto a condenação pelo dano moral coletivo provocada pelos crimes executados no dia 8 de janeiro de 2023 cujos autores estão em julgamento perante esta corte a Procuradoria-Geral da República não sugeriu na petição inicial o valor a ser fixado na linha de fixação do valor a PGR entende que podem ser utilizados na seara penal os parâmetros utilizados pela Defocacia-Geral da União baseados nos critérios de proporcionalidade moderação e razoabilidade à luz das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que rodeiam o caso concreto para postular a condenação pelo dano moral coletivo nos autos da ação civil pública número 1017 1520 barra 67 2023 401 3.400 em trâmite na Itarra Vara Federal da Sessão Judiciária do DF isso porque refletem precedentes relacionados a outros casos que houve grande repercussão social dos atos ilícitos na percepção da União o montante pleiteado é capaz de exercer as funções inerentes a indenização pelo dano extra patrimonial de ordem coletiva quais sejam a função reparatória que proporciona uma reparação indireta à lesão de um direito extra patrimonial da coletividade no caso em específico a ordem pública aos poderes constitucionais constituídos ao patrimônio histórico e cultural da sociedade brasileira bem como ao Estado democrático de direito b a função sancionatória que sanciona o ofensor tendo em vista que o valor tapasse o dano material apurado ou incremento aos cofres do Estado e c a função inibitória que inibe novos episódios traumáticos como visto no dia 8 de janeiro de 2023 pela relevância do montante é importante ressaltar que a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos material e moral é solidária entre todos os acusados pela invasão e destruição das sedes dos três poderes da República assim a PGR requer que o acusado seja condenado ao pagamento do dano moral coletivo em 100 milhões de reais nos termos indicados pela AGU com destinação a ser estabelecida pelo excelentíssimo senhor ministro relator obrigado senhora presidente obrigado senhores ministros do dano moral do dano moral do dano moral Obrigado.